E aí mano, e aí rapaz, e aí meu camarada, antes de falar coisa, dê um like nesse vídeo, divulgue, faça o que tem de ser feito Tô aqui na rua André de Almeida, altura 608, já faz um mês que eu denunciei, abri um seio bonitinho E eles tão fazendo um recarpeamento aqui, eles abrem aquele quadradinho, aquele retalho e recolocam o asfalto Tudo bem, não tô contra, embora tenha visto alguma coisa errada O fato é, eu tô com esse buraco aqui ó, da Sabesp e da Prefeitura O próprio morador jogou pedras aqui ó, esse buraco ficou fundo O fato é, esse vídeo é uma nova denúncia A gente vai acumulando, uma hora vai ter que fazer, vai Prefeitura? Esse vídeo é um ofício E lembre-se, vereador E aí E aí